Eu também gosto de fazer alterações, mas você tem que ter as peças para isso. Não adianta num jogo como esse você acabar mudando a forma de jogar ou mudando o atleta simplesmente por mudar. Nós temos que ter a consciência, ficar ali à beira do campo com muita tranquilidade, a cabeça fria sempre. Mesmo quando os ânimos estão mais exaltados, a gente tem que ter uma visão diferente. Se não, seria só botar um torcedor ou uma pessoa qualquer ali na nossa função. Nós enfrentamos uma equipe que valorizou demais, que fez dois gols na gente ainda. O torcedor fez a gente virar o jogo mais uma vez. O torcedor que com chuva veio, se não me engano, perto de 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, a gente tem que exaltar o lado que acaba sendo diferencial em campo.